A Revolução Francesa ocorre na França, não apenas porque ela se chama Revolução Francesa, mas porque o Estado francês naquele momento, ele estava primeiro extremamente endividado devido ao histórico de conflitos anteriores, como a Guerra de Independência dos Estados Unidos e a Guerra dos Sete Anos. Além disso, a Guerra de Independência dos Estados Unidos faz fortalecer os ideais revolucionários baseados em princípios iluministas dentro da França, inclusive nas camadas mais pobres da população, influenciada pelos soldados que vieram do conflito. Finalmente, a grande contradição da sociedade francesa naquela época, em que o dinheiro, o poder econômico estava nas mãos de uma burguesia mercantil e o poder político estava nas mãos de uma aristocracia, de uma nobreza empobrecida. Essa contradição leva a burguesia desejando uma ascensão política e a aristocracia desejando uma ascensão econômica, uma melhoria das condições econômicas. O rei Luís XVI, absolutista, defensor do direito divino dos reis, convoca os Estados Gerais para resolver a solução, a maneira dele, francesa. Porém, cada segmento da sociedade terá a sua demanda própria e isso gerará a situação da Revolução Francesa. A Revolução Francesa tem um grande impacto na Europa, pois, como disse o historiador britânico Eric Hobson, a Revolução Francesa foi uma revolução ecumênica, na qual seus exércitos saíram para propagar os ideais revolucionários. Além disso, a França precisava se defender da reação das monarquias europeias que viam-se ameaçadas pelos princípios revolucionários, especialmente, no primeiro momento, Áustria e Prússia e depois com a participação britânica, tradicional, rival, histórica, francesa. No continente europeu nós temos, então, as sete guerras napoleônicas. Na verdade, cinco guerras napoleônicas e duas guerras revolucionárias, as guerras das coalizões, que levam a um cenário de destruição, porém, ao mesmo tempo, de expansão de ideais como o liberalismo político e o nacionalismo, a autodeterminação dos povos, que gerará as revoluções liberais das décadas de 1820, 1830, 1848 e a unificação italiana. Já no continente americano, as guerras napoleônicas fazem com que, primeiro, a família real portuguesa venha para o Brasil, a transmigração da corte, em 1808, desenvolvendo as estruturas econômicas e políticas da, então, colônia portuguesa. Já nas colônias espanholas, na América Espanhola, a derrubada da dinastia Bourbon de Fernando VII, faz com que as elites locais se vejam desobrigadas de obedecerem o então rei Luiz Bonaparte. Isso inicia um processo de autonomia local que culminará nas independências da América Espanhola. No primeiro momento, a Revolução Francesa confiscou a propriedade da Igreja Católica para solucionar os problemas fiscais do Estado francês. Além disso, o clero foi secularizado, ou seja, um clérigo católico francês se tornou um funcionário público para diminuir a força política da Igreja Católica. Isso ocorreu por dois motivos. Primeiro, pelo problema fiscal e econômico pelo qual passava o Estado francês. E segundo, porque a Igreja Católica, o pensamento católico, era visto como um dos principais pilares do absolutismo Bourbon francês, já que ele era baseado no direito divino dos reis, que no caso específico francês foi muito teorizado, muito formulado, pelo bispo e teólogo Bossuet no século anterior. Enfraquecer a Igreja Católica, então, era uma maneira de enfraquecer os setores conservadores e monarquistas que lutavam contra a Revolução. Porém, é importante lembrar que o baixo clero, os chamados padres de paróquia, colaboraram e muito para as causas da Revolução Francesa, permitindo a dissonância, digamos assim, entre interna ao seu Estado e permitindo o favorecimento às causas locais e à causa da população mais pobre, que via neles como seus representantes, especialmente do interior francês.